A CIDADE NO BRASIL O que vocês acham das riquezas e maravilhas do meu glorioso reino e excelente majestade? Ah, majestade, o senhor é o todo poderoso da Índia e da Etiópia. Tem bom gosto para comida e bebida e faro para beleza. Falando em beleza, como vai a bela rainha Vasti? Nossos olhos terão o prazer de desfrutar da beleza da rainha Vasti? Ah, sim. Sim, é claro. Agora vocês terão uma festa para os olhos. Vá, vá buscar a rainha Vasti. Traga aqui para que meus convidados possam apreciá-la. Imediatamente, majestade. Pois não, cavaleiros, o que foi? Majestade, sua alteza real, rei Açoeiro, deseja sua presença no grande salão. Será nosso prazer acompanhá-la. Meus senhores não terão esse prazer. Eu não tenho vontade de ir. Mas, mas, sua alteza ordena que... Eu não vou ser espetáculo para toda aquela plebe. Se o rei quiser me ver, que venha até aqui. Eu informarei ao rei a sua recusa. Perdão, majestade, mas a rainha se recusa a vir. Como? Se recusa a vir? Disse que não seria espetáculo desta plebe. Plebe! O que devo fazer com a rainha Vasti? Ela recusou um pedido meu. Ela insultou não apenas sua majestade, Mas também a todos os príncipes e todos os homens da cidade. Quando as mulheres do reino souberem disso, Não terão nenhum respeito ou obediência por seus maridos. Se for do agrado do rei, escreva um decreto real Para que a rainha Vasti seja banida por sua desobediência E depois escolha uma outra rainha melhor do que ela. Ah, sim, sim. É isso que deverá ser feito. Encarregue oficiais em todas as províncias De reunir todas as jovens moças e bonitas no palácio E faça da moça que mais lhe agradar a rainha No lugar de Vasti. Muito bem, Amã. Nomeie o Lorde Amã acima de todos os príncipes. Ele vai realizar meus desejos. Todos devem reverenciá-lo e respeitá-lo. Agora faça com que a rainha Vasti seja banida de Sousa E comece a procura pela nova rainha. A moça que mais agradar ao rei será a rainha. Esther, eu tenho certeza de que os oficiais vão incluir você Quando reunirem as moças. E com sua beleza, deverá ser escolhida. Mas, primo Martegui, como eu poderia ser a rainha? O rei é persa e eu sou judia. Como rainha poderia ter grande influência para o nosso povo? O rei não precisa saber que é judia. Esther, minha cara, se o rei te escolher para a rainha Será por um bom propósito. Vão e busquem as mais belas moças da cidade real. Que venham aqui para que o rei escolha sua nova rainha. Abram para o oficial do rei Açoeiro. Nós estamos recrutando as mais belas jovens do reino Uma das quais será escolhida para ser a rainha Eu acho que aqui vive uma jovem de grande beleza Sim, vou buscá-la para você Esta é minha prima, Esther Sim, é uma concorrente Venha para a carruagem Se o rei não lhe escolher, você será trazida de volta Eu vou lhes acompanhar até a sala do trono Onde cada uma será analisada pelo rei Não se aproximem de sua majestade sem serem chamadas E se ele apontar o cetro real para vocês Devem tocar a ponta do cetro Se não fizerem Pela lei, devem ser condenadas à morte Ah, não Se ele não escolher aquela garota, Esther Você será a próxima Agora, Esther Qual o seu nome, jovem? Esther, majestade Ah, sua voz é como música É muito gentil, alteza Agora, olhe nos meus olhos Ah, suave como uma bomba Não preciso ver mais nenhuma Esther será minha rainha Sou a majestade, rei Assuero Tenho o prazer de apresentar sua nova rainha Rainha Esther Viva a rainha Esther Viva a rainha Esther Viva a rainha Esther Os dias de comemoração começaram Viva a rainha Esther Taris, durante a comemoração O rei e os guardas estarão embriagados de vinho Nós poderemos matá-lo por banir a rainha Veste Isso mesmo, será em boa hora Seu primo Marderkele diz que precisa falar com você imediatamente Perdão, meu senhor Preciso falar com a minha dama de companhia Não se demore, minha querida Esther, você tem que falar com a mãe Que a vida dele corre perigo Ah! Esther, minha rainha Parece preocupada O que houve? Eu acabei de saber pelo seu porteiro Marderke Que seus dois cavalheiros Big Tan e Taris Planejam assassiná-lo durante a celebração Ah, eu tinha pressentido sua crescente deslealdade Bom, um punhal pelas costas se estragaria a festa Mas esse assassinato não acontecerá Amon? Sua majestade Que os guardas vasculhem o palácio Encontrem Taris e Big Tan Prenda-os e prepare-lhes a força Imediatamente, majestade Marderke Não me reverenciou de novo Sou o segundo em autoridade depois do rei Todos devem me reverenciar Até você Amon, sou judeu E não vou reverenciar Cuidado, Marderke Já que não tem respeito por mim Talvez mostre algum respeito pela foca Meu rei Existem certas pessoas infiltradas nos seus países Que obedecem suas próprias leis Ao invés da sua Eles até mesmo resistem em pagar os impostos E causarão problemas em todo o seu reino E um deles, chamado Marderke Trabalha em seu próprio jardim como porteiro Crie uma lei para que essas pessoas sejam mortas Eu mesmo pagarei os soldados para isso Sim, emita um decreto para matar esses perturbadores E ponha o meu selo sobre eles Será nova a lei Todos os judeus da cidade de Susa E das províncias do rei Açoeiro Devem ser encontrados e mortos na forca Sob as ordens de Amã Segundo a autoridade do rei Açoeiro Meu Deus, isso não é possível Não é possível O que houve, amigos? Leia isso Estamos perdidos Eu causei este mal ao meu povo Através do ódio que Amã sente por mim Vou tirar as minhas vestes e vestir sacos e cinzas E lamentar com vocês Eu não sei onde está Marderke Ele sempre veio debaixo dessa janela a cada noite E faz dias que não o vejo Escute Alguma coisa está errada Parece que não está acontecendo nada na cidade Esses sons estranhos O que será? Se me permite, Alteza Mas o som que ouve São as pessoas se lamentando e chorando pela cidade Vestindo roupas de saco E colocando cinzas sobre suas cabeças E seu primo Marderke O porteiro é um deles Esther, o que você acha que está errado? Eu não sei Eu vou mandar roupas novas para ele Talvez isso o alegre Sim, leve ao meu primo algumas roupas novas Para que ele tire a veste de saco Imediatamente, majestade Alteza Marderke, o porteiro Recusou a usar as roupas novas E ainda está vestindo o saco Eu vou mandar o cavaleiro ataque Até Marderke E descobrir o que está acontecendo Ah, ataque, meu amigo O ódio de Amã por mim Fez com que o rei desse a ordem Para que eu e meu povo sejamos mortos Deve levar isto a rainha Esther Diga a ela para ir até o rei E implorar pela vida de seu povo Ninguém pode se aproximar do rei sem ser chamado Sob pena de morte Até mesmo a rainha Isto é a lei Se ela se mantiver calada agora Ela e todo o seu povo serão destruídos E Marderke disse Que pode ter sido para este propósito Que tenha vindo a se tornar rainha deste reino Diga a Marderke para reunir o nosso povo E jejuar por três dias e três noites Eu farei o mesmo e... Depois irei falar com o rei sobre a lei Mas majestade O rei pode lhe condenar A morte Eu preciso fazer E se eu falhar Não importa Espere Deixe-o ajudar Senhora, ninguém pode entrar no salão dos conselheiros Sem ser chamado Mas eu sou a rainha deste reino A rainha Ela não foi chamada Será a sua morte Meu senhor Perdoa-me Eu não pude esperar para ser chamada Preciso falar com o senhor Por favor Venha, minha cara O que você tem a me dizer Que arriscaria até a sua vida? Meu lorde Eu desejo que o senhor e o príncipe Amã Venham à minha residência amanhã à noite Para um banquete Então eu farei o meu pedido Um banquete? Ouviram? Um banquete? Você é a mais bela e corajosa mulher do meu reino Estaremos lá Não, Amã? Devo informar minha mulher e governanta desta grande honra Mulher, a estrela de seu marido sobe Amanhã à noite A rainha vai preparar um banquete na residência dela Só para o rei e eu Eu vou enforcar o desprezível do Mardeki E iniciar a exterminação do povo dele Prepare minha melhor roupa Ah, mas que grande acontecimento Margot, estou preocupada Esther, vai funcionar? Vai sim Abram alas para o rei Vou ficar na outra sala Meus senhores, por favor, sentem-se Um banquete feito para o rei Uma noite maravilhosa, minha querida Agora, diga qual o seu pedido Mesmo que seja o meu reino, será atendido Se eu vejo graça e favor diante de seus olhos e grande afeição Que o rei e Aman voltem para um outro banquete que prepararei amanhã E então farei o meu pedido Muito bem, rainha Esther Amanhã o seu banquete e o seu pedido Só o rei e eu fomos ao banquete da rainha E amanhã eu serei novamente convidado com o rei para um outro banquete da rainha Mas isso não significa absolutamente nada Se Mardeki ainda está no portão Deve preparar uma forca E amanhã fale com o rei sobre esse Mardeki E depois vá despretenciosamente ao banquete E na manhã seguinte Ah, é claro O rei nem vai se lembrar Guarda Guarda Traga-me o livro de registros para que eu leia as anotações Imediatamente, majestade Quem foi que advertiu a rainha Esther de que Big Tan e Tharys planejavam me assassinar? Ah, Mardeki Que condecoração distinta foi dada a Mardeki por sua lealdade Nada foi feito por ele, majestade Chame o Lorde Aman agora Você diz que o rei deseja minha presença imediatamente? Provavelmente quer me parabenizar por eu ter cuidado daquele detestável do Mardeki E do problema com os judeus Lorde Aman, o que deve ser feito com aquele a quem o rei deseja condecorar? Ah, bem sua majestade Permita que o condecorado vista um hobby real Monte um cavalo real Com uma coroa real na cabeça Faça com que um de seus nobres príncipes ande pela cidade E proclame a todos o que é feito a quem é condecorado pelo rei Sim, Aman Você é um nobre príncipe Eu ordeno que coloque um hobby e uma coroa real Sobre a cabeça de Mardeki, o judeu E permita que ele monte sobre meu cavalo E que você o guie por toda a cidade Anunciando todas as honras concedidas pelo rei Povo de Susa Este homem foi condecorado pelo rei E hoje recebe essas homenagens Aproveite agora, Mardeki Porque no final desta semana estará na folga Outro jantar maravilhoso, minha cara Agora, qual o seu pedido? Se eu ainda vejo graça e favor nos seus olhos, meu rei E se lhe agrada, salve a minha vida Sua vida? É a vida de meu primo Mardeki E a vida de todo o meu povo Não fomos vendidos como escravos Mas estamos a ponto de sermos mortos Quem ousaria ameaçar a vida da minha raia, Esther? Quem é ele? Onde ele está? Foi ele, Lorde Aman Por causa de seu ódio por Mardeki Mardeki? O homem que eu homenagiei O homem que me salvou do plano de assassinato Por favor, sua alteza Aman Você desonraria a minha rainha dentro de minha casa? Oh, majestade Se eu pudesse explicar Aman Mardeki será enforcado amanhã? Ah, bem, sua majestade Responda Sim, mas eu, eu não queria Eu, eu Haverá uma mudança Você tomará o lugar de Mardeki na forca E ele tomará o seu Guardas Levem o Lorde Aman para ser enforcado amanhã E me tragam o Mardeki para cá Ele será honrado pelo meu reino Mas, mas sua majestade Eu não sabia que a rainha era judia Ou então eu não teria Minha querida rainha Nada, nem ninguém Deve lhe causar tristeza Eu vou mandar mensagens Por todo o reino Para que os judeus Não sejam mortos E se forem atacados Que possam se defender Minha adorada Seu amor e bravura Salvaram o seu povo Amanhã E todos os anos Na mesma data Haverá festa E celebrações Para o seu povo Em homenagem a você Minha adorada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL